Olá pessoal, estamos aqui de volta com a nossa aula 2. Então, na aula passada, a gente viu como criar a tabela, a gente viu como registrar o banco de dados existente, como criar um novo banco de dados, configurações e tudo mais. E nós criamos a tabela teste, agora vamos ver como criar os domínios. Para que serve esse domínio? A gente cria esse domínio exatamente também para economizar tempo. Você, porque numa aplicação, quando você vai desenvolver uma aplicação grande, existe muitos campos que são comuns a várias tabelas. Nome de pessoa, endereço, campo de moeda, dependendo do tipo de aplicação. Então, aqueles campos que são comuns, você cria um domínio. Quando você vai criar a tabela, não precisa estar fazendo, por exemplo, nome, vartar, tal, 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 não. Vamos já ver aqui como é que a gente cria. Vou criar aqui um domínio de nome. De nome, para ver como é que funciona. Aí você bota o nome do domínio. Vamos ter aqui nome, nome, aí vartar, 60, como a gente já viu usado. Aí você vem aqui, passou novamente, vamos ver aqui e pronto, recriando o nosso primeiro domínio. Vamos criar um domínio para data. Geralmente, em toda tabela, você tem data. E aí, o tipo dele, é o dente. Data, data, ele não é sobre o banco de dados. Então, date. Criante, domínio, date. Pronto, agradecemos aqui o tipo de domínio. Vamos ver se vai passar a mesma coisa que ficou errado. Ah, sim. Olha só, isso aqui é o nome. Vamos botar o nome, data e agora o tipo. O tipo, o date. O date. Então, vamos colocar assim, para não misturar, dm de domínio, dm, data. Pronto. Melhor assim. Então, agora sim, passou. Então, copilando. Temos aqui, dois domínios. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos criar a nossa tabela agora. Essa tabela teste. Vamos lá. Já está aqui aberto. Então, criante. Temer. É importante você não usar acentos para evitar problemas no futuro. No caso desses nomes aqui, nome de tabela. Vamos botar aqui, tb, endereço, 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 tb, endereço, aí você abre parênteses. Vamos lá. Aí, vamos lá. Id. Ah, a gente poderia ter criado um tipo id aqui no domínio. Não tem problema não. Só é o nome. O nome. O nome. O nome. Ou seja, não vai poder ser número. Tem que ter um valor. Então, agora vamos lá ver como é que funciona o domínio. O nome. Pronto. Em vez, eu tenho que colocar agora. Falei aqui no. Era para ser dm nome. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir aqui o domínio com o nome mesmo. Vamos criar aqui o nome. Vamos fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui. Então, vamos lá. Pronto, criamos aqui agora com o outro nome, sem ser o nome chave, vamos procurar aqui o nome do campo da tabela com o domínio, então em tg.nu, agora nome, é igual a q, dm, nome, não é economista, pois se a gente já tivesse aqui todos os domínios, dados, tudo aqui, então em vez de eu estar digitando tudo aquilo, varchar, 60, tal, tal, eu só chamo aqui e ele já aparece para mim aqui, e já estou dizendo que ele vai pegar todas as configurações lá do domínio, caso o nome na tabela, então é isso, vamos lá, data de inclusão, vai ser do tipo dm, data, olha só, data, alteração, vai ser igual a dm, data também. Vamos aqui agora, o endereço, o endereço aqui poderia ser o mesmo configuração do nome, 60 também, eu posso usar o mesmo domínio lá do nome, tal, colocar o endereço também, e nem problema, porque todos são do tipo string, tipo varchar, então endereço, nome, aí vamos lá, bairro, vamos lá, vamos lá, número aqui, você pode deixar também do tipo varchar, apesar de ser número, ele pode ser usado também, dessa forma, Vamos lá, nós temos bairro, cidade, sempre o nome de cidade também é pequeno, a gente vamos fazer aqui também 40, vamos dizer aqui, endereço, contato, cidade, bairro, vamos botar também o k2, vamos dar pelas siglas aí, olha lá, então, vamos lá, contato, o k2, Então continuando aqui, nós temos, podemos colocar aqui o e-mail, na verdade eu poderia usar aqui também o dm, nome e e-mail também, que as vezes tem um e-mail que pode ser grande. Então aqui, caso a gente queira acrescentar algum campo a mais, existe essa possibilidade. Mas vamos parar por aqui. Cadastro de endereço, nós temos aqui o endereço, bairro, número, cidade, estado, contato, e-mail, tudo bem. Então aqui eu fecho, observe que eu abri em parênteses aqui, fecho aqui e dois pontos. Se eu não me engano, não vai precisar dessa vírgula aqui. Vamos testar aqui. Exatamente. Um PC dessa mesma. Ok. Vamos lá. Sim, pronto. Temos aqui a nossa tabela endereço. O Generator. Então o que é esse Generator aqui? No banco de dados Axis, quando você cria uma tabela, cada vez que você coloca novo registro, ele incrementa o campo id, ou seja, o código automaticamente. Se você deixar dessa forma aqui, a tabela, ela não vai incrementar cada novo registro. Então, para que ela incremente, é necessário que a gente crie um Generator, ou seja, um gerador de cópia. Como é que fica esse gerador? Vamos apagar aqui. Simples. o gerador de código para a gente crie um com o gerador de cópia para a tabela e o endereço então vamos lá passou direitinho então tá aqui ó apareceu aqui já temos um novo gerador para a nossa tabela então até aqui agora finalizamos a nossa parte aqui com o IB Expert então vamos lá fechar aqui não, na verdade podemos deixar aberto minimizar agora vamos para o Delph vamos ver aqui se eu isso, fizemos aqui ó criamos o dominio, criamos tabela e criamos o genero então consegui o apoio isso, agora conhecemos os componentes da aba IB o Delph, conhecemos os componentes DB vamos lá então pessoal para trabalhar para isso vamos criar aqui um novo projeto new vcl application se você clicar aqui vai criar somente um novo formulário e não uma nova aplicação você clicar aqui você clicar aqui vai aparecer apenas uma unit para você digitar apenas os códigos sem interface e aqui você quiser outra o nosso caso aqui é vcl que é o meu formulário então vamos criar um novo aplicador aqui um pouco lento mas formulário então tá aqui nós temos o nosso formulário aqui no momento que você cria uma nova aplicação ele vem com o meu formulário Tá aqui ó, projeto 1, nós temos uma commit, essa aqui, então tá aqui a nossa parte de código, vai ficar aqui, certo, vamos aqui agora configurar aqui, deixa eu ver aqui a ordem do nosso curso, conhecendo o mb, conhecendo os componentes db. Vamos começar aqui, vamos seguir o nosso cronograma, vamos ver aqui da nossa aba ib, vamos ver aqui, ib tá aqui, então vamos lá, nós temos aqui da nossa aba ib, vamos trabalhar com isso aqui, ib table, isso aqui é pouco usado, não é um componente assim muito utilizado, então utiliza mais a query, pra pesquisas, o database, que é o que nós vamos usar, o ib transect, e o ib dataset, é o que nós vamos usar na nossa aplicação, query, então, esses aqui são os componentes da aba ib, que nós vamos estar utilizando, os outros componentes de banco de dados que nós vamos estar utilizando, são, listão, listão data access, data control, olha, aqui nós temos os componentes de manipulação dos dados, nós temos o db grid, onde aparece a lista, db navegator, os botões de navegar, que nesse caso da nossa aplicação, nós vamos utilizar personalizado, no curso passado, no curso passado, o db text, o db text, onde você digita o texto, para quem ele envia, para a sua tabela, e a porta de entrada dos dados, db edit, também, então, assim por diante, imagem, lista, belista, radio group, tudo isso aqui, são componentes de entrada, a nossa tabela, nossa tabela, então, vamos configurar aqui, o nosso, na verdade, db edit, é o que você digita aqui, para entrar, entrada de dados, alguns, esse aqui é, para a exibição do dado, então, vamos lá, aqui é o capture, o capture, do form, onde fica o título, do formular, então, você pode botar, o título aí, como você preferir, cadastro, de benefício, aqui é esse aqui, vamos aqui, em queim prévio, vamos marcar essa opção, vamos aqui, vamos aqui, marcar show hit, para você colocar uma hit, ela vai aparecer, hit são, aquelas ajudazinhas, que aparecem no botão, você posiciona o mouse no botão, e aparece um diálogo, assim, aqui, mostrando, explicando a função daquele botão, e, vamos ver aqui, posiciona, então, nós temos aqui, a posição, que ele vai aparecer, na tela, então, vamos botar centro, vai aparecer no centro, e a forma que ele vai exibir, vamos colocar maximizante, quando você compilar a aplicação, ele vai aparecer, então, se você começar, vamos ver aqui, novamente, vou parar aqui, essa videoaula, para a gente continuar, porque na hora de, postar, é um pouco, grande, a internet aqui, lenta, e na próxima aula, a gente continua, na nossa aplicação